Eu estava ausente um pouquinho porque eu estava tendo um probleminha técnico, porque eu tenho um convidado especial para falar com vocês. Eu vou deixar ele entrar, eu estou muito, muito nervosa porque eu sou uma grande fã do trabalho dele. E, bom, vocês vão ter oportunidade de conhecer e de conversar com o diretor do filme. Ele aceitou falar com a gente um pouquinho, então, bom, vou deixá-lo entrar e... Oh, meu Deus, ele saiu! Eu demorei demais para aceitar um segundo. Acontece, gente, ao vivo é assim mesmo. Ai, ok, ok, agora sim. Olá! Oi, oi, oi! Camila! Leandro! Leandro, seja bem-vindo à nossa reunião. Ai, muito obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui. Nossa, eu estou muito emocionada de estar aqui com você, se eu começar a chorar, se eu começar a tremer, a grevejar, tipo assim... Cara, muito obrigada, muito obrigada por aceitar o convite. É um prazer, imagina. Esse é um grupo de estudantes que eu ensino já há alguns anos e eles são muito interessados em cinema. Sempre que a gente pode, a gente assiste filme e a gente se encontra para discutir, para que eles tenham oportunidade de aprender mais sobre o Brasil, mais sobre a cultura, mais sobre o português. E é a primeira vez que a gente tem um diretor e, mais uma vez, muito obrigada. Que honra, que bacana. Muito obrigada. Porque eu acho muito legal isso, porque o cinema amplia fronteiras, né? O cinema pode falar bastante da cultura, do povo, dos hábitos, né? Então, é muito bacana que você esteja ensinando sobre o Brasil utilizando a ferramenta do cinema. Parabéns. Obrigada, obrigada. Esse é um sonho, assim, para mim. Eu espero levar isso para o mundo, assim, levar o cinema, levar a cultura brasileira, porque eu percebo que quando as pessoas se apaixonam pela cultura, o aprendizado do português é muito mais fácil. Então, é muito, muito legal. E, Leandro, o seu filme, ele ficou em primeiro lugar em 33 países. Me corrija, se eu estiver errada. Eu vou te corrigir, sim. Me corrija, por favor. Ele ficou no top 10 em 33 países e ele se sustentou por 72 horas após o lançamento como o sexto produto audiovisual da plataforma mais assistido no mundo. Nós fomos no sexto lugar durante três dias. E isso, imaginando o tamanho do mundo e a quantidade de títulos que tem a Netflix, eu acredito que é um grande feito, né? Uau, super, super. É incrível, hein? Tchau, tchau.